BITOMBOTCH 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 BAN Awa BIT, TOMBOTCH BAN ACHER OCHAR, UNDURBOTCH BAN AMAL TAMBOTCH BAN O PANCHO ADUL AUSKIM BOTCHOR USKUSBAN ECHEKIE KOMBOTCH BAN SINDRE SCHPEREN UNDURBOTCH BAN IRTE MET LAMON SHAMDAN ZORAN ECHEKIE ASCHI BITSCHER SCHPEREN BITOMBOTCH BAN AWA KHARARE BITOMBOTCH BAN BITOMBOTCH BAN ECHEKIE 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 TAMBOTCH BAN BITOMBOTCH BAN BITOMBOTCH BAN 1, 2, 3, 4, 4... Ava a cara é Pito mozben Ece e te quer Ava Pito mozben Aça é o lugar, undu-bozben Amadinhos com o anca Açava com a coros e se Ece Pito mozben Ines caros undu-bozben E tem namorado, chandos ben Ece e aça e peixe e se Pito mozben Oe o garares Pito mozben Pito mozben Ines caros Pito mozben Pito mozben Pito mozben Ava garares Pito mozben Pito mozben Ava Ece e Oe o Ece e Pito mozben Pito mozben Pito mozben Pito mozben Pito mozben